Música Encaramos com muita tranquilidade, muita seriedade, será um jogo complicado, sabemos disso, temos uma pequena vantagem que conquistamos e sabemos que será muito difícil a partida, mas nosso objetivo é a classificação, então temos que fazer um grande jogo. O Pablo, o Autori não quis falar sobre a altitude, sobre esses problemas que o Atlético pode encarar, que é por aí mesmo, é só pensar no jogo, esse problema como a altitude não pode ser levado em consideração para o jogo de amanhã? Também não estou pensando muito nisso não, eu creio que a equipe também não está pensando muito nisso não, sabemos das dificuldades, porém temos que superá-las, então vamos focar no jogo, focar na estratégia e esquecer essa questão da altitude. Vocês sentiram alguma coisa, Pablo, em relação à altitude assim, aquela questão de perder o ar um pouco, dor de cabeça? Ah, isso eu acho que é normal, né, para todo jogador que vai jogar na altitude é um pouco normal, mas nós já sabíamos que enfrentaríamos isso, todo o departamento médico passou tudo certinho para a gente, o pessoal da fisiologia passou certinho, então estamos fazendo todos os procedimentos para que isso não afete nós dentro de campo. Como você praticou os penais? Não, tem que praticar, né, mas nós não queremos ir para as penais, não é nosso objetivo, né? A vantagem é 1-0, é suficiente, como vocês veem de cara ao segundo compromisso? Não, não estamos pensando nisso, né? Claro que é uma vantagem boa, mas sabemos da dificuldade que foi a partida em nossa casa e sabemos que será um partido complicado aqui. Que análise você faz de milionários? Uma equipe muito competitiva, muito boa, com jogadores de muita qualidade e temos que ter muito cuidado. O que significa essa classificação para o Atlético? Nosso objetivo do ano passado, né, que era chegar na Libertadores direto na fase de grupo, porém, entramos na pré-Libertadores, então nosso objetivo é entrar na fase de grupo, sabemos da dificuldade que será o jogo aqui e queremos muito essa classificação, queremos muito passar. Frizo, vai ser um jogo muito difícil, mas estamos preparados, estamos concentrados e tenho certeza que toda a equipe vai fazer o melhor para essa classificação chegar. Esse ano o Atlético está com um grupo muito mais experiente, o que pode influenciar isso para a Libertadores da América, uma competição diferente? Está mesclado, né, tem muitos jovens, jogadores com muita experiência também, e isso é uma mistura que creio que no futebol é muito importante, ter a tranquilidade de jogar com o jogador mais velho e ter os jovens para ajudar, para equilibrar, então creio que isso é fundamental. Nossa equipe está muito feliz, muito contente, sabendo da responsabilidade que temos no jogo de amanhã. Pablo, falando especificamente ali da sua área ali na frente, o que o Atlético ganha com o retorno do Nicão para essa partida? O Nicão é um jogador importantíssimo, fundamental para a nossa equipe, fez muita falta quando estava machucado ano passado, naquele período. Tenho certeza que ele agora está 100%, é um jogador que nos ajuda muito, retém muito a bola, então isso é importantíssimo e tenho certeza que irá fazer uma grande partida amanhã. Que tipo de começo de jogo você espera amanhã? A pressão do time dos milionários, o Atlético tem que buscar mais o contra-ataque, se fechar, enfim? A estratégia é continuar trabalhando ali com o Paulo, mas sabemos que a equipe deles, com certeza, com o apoio do torcedor, vai pressionar nos primeiros 15 minutos, isso é normal quando você joga fora de casa, e nós temos que estar preparados para qualquer dificuldade que temos que passar por cima. Pablo, a altura de Bogotá, 2.600 metros, pensa que eles podem chegar a afetar? Não, estamos tranquilos, estamos trabalhando desde quando chegamos, e sabemos que será um pouco complicado, mas trabalhamos com o departamento médico do clube, então sabemos o que temos que fazer para diminuir essa dificuldade. Pablo, você manteve aí o suspense na estratégia, mas queria que você falasse qual é o tamanho dessa vantagem que o Atlético tem de jogar pelo empate aqui em Bogotá? É boa, porém, a gente nem está pensando nisso, a gente vem para vencer a partida, não para também ficar lá atrás e esperar a equipe deles tomar conta do jogo. Todo mundo sabe que o nosso jogo é ter a posse de bola, ter o controle do jogo, e tenho certeza que se nós fizermos o nosso jogo, criaremos muitas dificuldades para a equipe do milionários, então temos que fazer o nosso jogo. O segredinho faz parte? Com certeza, isso acho que é clima de libertadores, tem que ter um pouco de segredo. Que jogo referenciar de milionários lhes preocupa? Toda a equipe, é uma equipe muito bem trabalhada, com um treinador muito competente que faz as coisas bem. Legenda Adriana Zanotto